Então a gente vai ver a partir de hoje, vai retomar, só fazer uma revisão com relação às vias de ativação do sistema complemento, até que você tenha aí a parte do estágio terminal do sistema complemento, que é justamente onde vai determinar a destruição do micro-organismo invasor, com relação a isso. A gente viu que existe um modo mais comum pela ativação de várias proteínas sendo ativadas, sendo feita toda uma cascata de reações que vão determinar pela forma mais comum, que é chamada via clássica. E a gente vai começar a ver agora, a gente até começou a aula passada, a gente vai retomar, que seria a via alternativa, seria uma nova forma, uma outra forma alternativa de ativação para a formação da C3, da convertase de C3, que é justamente o que vai determinar a quebra ou a conversão da C3 em um fragmento solúvel e outro fragmento que determina a ligação com outras proteínas, ou seria a parte ativada da molécula de C3. Então para fazer determinar a formação dessa convertase C3, existem três caminhos de ativação para que esse C3 seja ativado, seja quebrado, degradado e aí seja feita todo o processo terminal dessa cascata de reações do sistema complemento. A gente vai ver também que existe uma forma específica relacionadas à estrutura de alguns patógenos, que é a via da licitina, antigamente chamada de via da manose, de proteínas da manose, que nada mais é, a manose está associada à proteína, é um tipo relacionado à proteína que estão somente em superfície de patógenos, como vírus, bactérias, células também neoplásicas, todas elas relacionadas com algumas proteínas que também vão produzir a convertase da C3. Depois disso, então, seriam três caminhos, praticamente, que se tem para a produção da convertase de C3, para depois determinar a destruição do patógeno. A gente viu as vias clássicas, lembra, começando com a C1, que crivava, formava aí, depois da aglomeração, a ligações da C4, quebrava C4, C4B, C4A, depois entrava a C2 e formava depois a convertase da C3. Então, a gente sempre vai ver que, tanto via clássica, via alternativa também, do sistema complemento, todas elas se resumem, como um objetivo único, fazer justamente a converter, fazer o desdobramento da molécula de C3. Então, a molécula de C3, comparada às outras moléculas do sistema complemento, é a mais importante, a que tem maior quantidade também, e é considerado o mediador da atuação do sistema complemento. Então, se a gente for observar a atuação do sistema complemento, a gente vê que, mesmo formando todas as enzimas, muitas vezes, se não tiver desenvolvimento completo dessa C3, você não tem continuidade do sistema complemento, consequentemente, você não vai ter a destruição de micro-organismos invasores, de patógenos e por aí em diante. Então, aumenta muito a concentração do C3. Então, a própria ativação da molécula do C3 é quando você tem uma presença da quantidade de C3 em grande quantidade. É isso que vai fazer com que o número de C3 sejam ativados. Então, quanto mais tiver C3, maior vai ser a parte, a ativação desses moléculas de C3. Então, a gente viu pela via clássica, lembra? Que poderia formar a C3 convertase. Então, a gente vai ver que a partir do desdobramento da molécula de C3, a gente vê que uma convertase criada em a C4B2B, que é justamente a convertase produzida pelo meio da via clássica do sistema complemento, ela é capaz de determinar a conversão, o desdobramento de 300 C3. Então, uma única molécula produzida, ela consegue desdobrar 200 moléculas de C3. Então, isso favorece muito esse potencial destruidor do sistema complemento, que é a parte terminal do seu sistema complemento. Então, qual que é o objetivo dessas vias? Produzir a C3 convertase. Então, a gente viu a forma clássica, a gente viu que a C3 convertase, a convertase da C3, é a C4B2B, que a gente viu pela via clássica, retomando as aulas anteriores. E hoje, a gente vai ver uma outra forma de produzir essa convertase da C3, que é a via alternativa. Com relação a isso. Então, qual que seria aqui? Por que é chamado de uma via alternativa? É uma outra forma de ativação dessa molécula de C3. Então, a gente vai ver que existem diferentes formas de ativação da C3. Uma vez produzida, clivada C3 e C3A, C3B, já dá início ao processo, praticamente, do estágio terminal do sistema complemento. Então, a gente falou também, a passada retomando, que a C3 é uma molécula das mais produzidas, pelos hepatócitos, especificamente. Então, é uma molécula que tem uma grande concentração no plasma sanguíneo. Então, ela está amplamente difundida em tudo o que é parte do organismo, através da circulação. E ela tem um desdobramento espontâneo, mas, porém, lento. Então, a todo momento no organismo animal, você está tendo a C3 sendo convertida, desdobrada, melhor dizendo, em uma sua porção solúvel, e a sua porção ativada, que ela vai se ligar com outras moléculas, transformando a etapa que, justamente, visa o sistema complemento, que é a destruição de uma superfície celular. Qual que é o problema disso daqui, se você não tiver qualquer controle com relação a esse desdobramento? A ação contínua da C3, independente se você tem ali um patógeno ou não. Sempre lembrando que, quanto maior o número de C3 ativados, significa o quê? Que a maior possibilidade da C3 se ligar às superfícies celulares, muitas vezes, que não são células que têm que ser destruídas. Células do próprio organismo, inclusive, tá? Então, todo esse processo de desdobramento, né, de você desdobrar essa molécula C3 em C3A e C3B, ela tem que ser modulada, ela tem que ser, né, praticamente regulada, tá certo? Então, se, como que se faz essa regulação por parte, impedindo que, especialmente, essa forma ativada da C3B, né, que seria a parte modulada aqui, que é juntamente a C3B, como que forma que tem do organismo, normalmente, impedir que essa C3B haja na superfície celular de células normais do organismo e causando a destruição dessa, né? A gente vai ver que existem fatores regulatórios da proteína C3, especialmente C3B, comumente produzidos no organismo animal, tá? Uma dessas, né, pra ação do C3B é o fator H. O fator H é uma outra proteína, também, do sistema complemento, sendo produzida em grande quantidade, também, lá nos hepatócios, que são liberadas na mesma proporção que é liberada C3, tá? Mas a C3, na sua forma, não desdobrada, na sua forma ainda, né, vamos colocar assim, na sua forma bruta, tá? Sem ser quebrada, tá certo? Qual que é a função desse fator H? É justamente proteger o organismo contra a ação desordenada da proteína C3, tá joia? O fator H, sim, tá? Justamente isso. Só que, o que que tem esse fator H? Ele tem uma afinidade por essa molécula, pela parte ligando, né, que seria de ligação aí da C3, que é a C3B. Então, a ação da C3B, né, justamente, ela vai se deter, ela só se dá no seu processo lítico, quando você não tem interferência do fator H, tá? E esse fator H é o responsável por fazer a ligação, por impedir que a C3B haja diretamente na superfície celular. Então, o que que controla a ação da C3B? É o fator H, tá certo? Essa ação, essa ligação do C3B com o fator H, ainda nisso, ela é estimulada produzindo um fator chamado de fator I. Que determina a ligação desses dois complexos, que fazem justamente com que esse C3B, ela seja inativada. Não conseguindo se ligar, tá? Outro ponto que controla bastante, vai determinar essa formação do fator I, né, do fator H, e justamente que vão controlar essa ação do C3B, é que o fator H, ela só tem determina, ela só consegue se ligar. Notem que ela já está diretamente na superfície celular aqui. O fator H, ela só tem capacidade de ligação em superfícies que tem, como estrutura, o ácido ciálico. Já ouviram falar? O que que é o ácido ciálico? É um componente da membrana plasmática dos principais grupos celulares de mamíferos, aves, tá? Tá? Então, ou seja, células normais, grande parte de mucosa, de trato reprodutivo, respiratório, digestivo, tá? Apresentam esse ácido ciálico. Então, o fator H, com uma maior facilidade, consegue-se, né, praticamente aderir a essas moléculas, a superfície que apresentam o ácido ciálico, e justamente por esse fator H já estar aderido à superfície celular, o C3B não consegue penetrar, se ligar a outros fragmentos, a outros complexos do sistema complemento, tá? Então, isso faz com que seja ativado toda uma cascata de reações e produzido o fator I também, que é outro fator responsável por determinar essa regulação da C3B, impedindo que ela age em superfície celular comum, tá? Com relação a isso. Então, isso faz com que você tenha, muitas vezes, dependendo, você tenha um invasor, quando você tenha um fator específico, né, como seria um quadro infeccioso, por exemplo, faça com que você tenha a perda dessa, né, a não produção do fator H, tá? O fator I, geralmente, ele está associado a fator regulatório, inclusive, do C3B com o fator H. Então, qual que é o papel do fator I? Ele serve também para modular a ação do C3B. O que ele vai fazer? A partir do momento que você tenha superfícies celulares que não são compostas por ácido ciálico, como bactéria, parede celular bacteriana, envelope viral, próprio canérbio, capsídeo do vírus, né, que a gente está vendo lá na micro veterinária, tá certo? São superfícies que livres de ácido ciálico, esse fator I, tá? Ele, praticamente, ele vai sofrer uma ação impedindo a ligação do fator H nessas superfícies. O que acontece se o fator H não estiver ligado a essas superfícies? Você vai ter o quê? Praticamente uma ação direta do C3B, tá? O que é necessário, então, deixar bem claro, o que é necessário para controlar a ação desordenada do C3B? Que moléculas que precisa ter ali agindo? O fator I, juntamente com o fator H ligado ao C3B. Tá certo? Oi? Não, o fator I, ele vai ser algo que ele vai impedir a ligação do C3B. Tanto o fator I, de forma indireta, ele vai fazer com que corra a afinidade entre C3B e fator H. Então, propiciando o quê? A ligação entre essas duas moléculas e impedindo que o C3B se ligue diretamente na superfície celular. Tá certo? Tá? Então, quais são os dois moduladores aí da ação do C3B? Fator I e fator H. Tudo bem, gente? O fator I, novamente, ele é produzido, ele é estimulado a produção quando você tem essa ligação aqui entre C3B e fator H. Então, vira como se fosse um feedback positivo. À medida que você tem maior produção, maior ligação entre C3B com o fator H, isso estimula você ter maior concentração de fator I. E por essa situação, o fator I, ele acaba justamente estimulando ainda mais essa ligação. Então, vira um processo o quê? Cada vez mais potencializado pela produção dessas proteínas. Então, o fator H que está produzido ali, que já está pronto, se liga ao C3B, que acaba ativando maior produção de fator I. O que vai fazer esse fator I? Ele vai fazer o quê? Se ligar, não se ligar, ele vai estimular essa maior interação entre fator H e C3B. Então, vai potencializando cada vez mais a neutralização desse C3B. Tá certo? Mente com isso. O que resulta, então, a ação entre fator I e fator H? Resulta a continuação do sistema complemento? Lembre-se, o C3 pode ser desdobrado de duas formas. A via clássica, quando que, vamos relembrar a via clássica. Quando que inicia o processo da via clássica? Quando você tem interação entre três substâncias, lembra? O C1, que é a proteína do próprio complemento, só que C1 sozinha, consegue desdobrar o C3? Tem que ter o quê mais? Não entendi. Não, ele já tá pronto ali, o C1 o quê? Pra o C1 o quê ser desdobrado, pra dar início lá ao processo cascado sem complemento, quais eram as outras duas, dois papéis principais que tinha que ter ali também? O antígeno e o anticorpo. Então, já tem que ter iniciado uma resposta imune. A partir do momento que inicia uma resposta imune, não só não é algo, quando não é próprio do organismo, Então, ali já vai ativar, produzindo uma grande quantidade de C3, né, de convertagem de C3, que vai desdobrar cada vez mais essa molécula de C3, formando uma grande quantidade de C3B. Essa grande quantidade de C3B, praticamente o organismo já tá induzindo, já tá sendo informado que tem invasores ali, concorda? Tá complementando. Exatamente. Isso daqui só vai ser um fator complementar pra destruição do patógeno. Compreenderam? Qual que é o processo da via alternativa? Qual que é a diferença da via alternativa comparada com a via clássica? A via alternativa, você precisa ter interação antígeno-anticorpo e a proteína C1? Então, precisa ter início e uma resposta imune? Pela via alternativa? Não, ela é espontânea. A própria molécula de C3, quando ela é produzida, ela já tem afinidade dela se desdobrar espontaneamente. Por isso que ela precisa ser controlada. Exatamente. Aí que há necessidade de ser controlada esse desdobramento da molécula de C3. Estão entendendo? O objetivo dessas três vias, tanto do complemento, tanto da clássica alternativa e da licitina que a gente vai falar, é produzir a convertase da C3. Só que a via alternativa, a gente vai ver, ela tem probabilidade de produzir a convertase de uma outra molécula, que é a C5, que vai dar início ao estágio terminal do sistema complemento. Qual que é o estágio terminal do sistema complemento? Quando chega ao objetivo do sistema complemento, que é o quê? Destruir a molécula, destruir o agente infeccioso, destruir o invasor. Está certo? Um organismo que não tem estabelecido uma resposta imune, ou seja, está livre de qualquer invasor, ele tem propriedade dele mesmo, sem interferência de anticorpos ou restabelecimento de uma resposta imune, desdobrar a C3? Tem, pela via alternativa. Então, essa molécula C3 desdobrada, ela tem propriedade de agir em células próprias do organismo? Tem. Tem, se ela não fosse controlada. De que forma a gente está vendo aqui que ela pode ser controlada, então? Por meio da produção de fator H, estimulada pelo fator I. Está certo? Tudo bem, gente? A partir do momento, quando você não tem, ou a partir do momento, perdão, né? Quando você tem já um micro-organismo invasor, você já tem estimulação já pela via clássica, você já tem produção de anticorpos, mais em específico, você já iniciou. Então, aumenta muito essa concentração de C3 desdobrada. Essas moléculas de C3B vão estar grande, em um título de uma concentração muito alta no organismo. Ao mesmo tempo que você tem C3B, esse estabelecimento da... Gente, vamos lá. Da via clássica, que você já teve uma grande quantidade de C3B, o número de fator H presente, ele passa a ser insuficiente para controlar isso daqui. Então, você vai tendo uma grande quantidade de moléculas C3B, e o fator H não vai dar conta, não consegue se ligar justamente nisso. Está certo? Por quê? Porque você já tem toda uma via clássica estabelecida para formar essa convertase da C3, que vai desdobrar C3, C3A e C3B. Tanto espontaneamente pela via alternativa, como também pela via clássica. Estão entendendo? Como já muda, já potencializa a ação, e vai produzir uma grande quantidade de C3B. Entenderam isso? Tá? De uma forma onde você não tem qualquer resposta imune, ou você não tem invasão, você não tem um micro-organismo invasor, isso daqui é um fator o que a gente está mostrando aqui? Fisiológico, é de regulação do sistema complemento. Está certo? Então, o fator H e o fator I, por exemplo, o fator H, ele é produzido na mesma quantidade que a C3 é produzida. Porém, a C3, ela permanece, o desdobramento dela é espontâneo e lento. Então, dá tempo dessa quantidade de fator H que está presente ali e consegue controlar a ação do C3B. A partir do momento que você já tem o estímulo da via clássica, o que vai aumentar aqui? Uma grande quantidade de C3B produzida. Esse número de fator H vai dar conta do recado? Consegue regular? Consegue inibir a ação da C3B? Não. Então, você vai ter muito mais C3B ativa, que também não vai interferir a formação do fator I, que não vai conseguir controlar isso daqui. Frente isso, o que você vai resultar dessa interação aqui? Qual é o próximo? Caso você tenha uma infecção, o que vai resultar isso daqui? Você vai ter fator I ou fator H para controlar C3B? Suficientemente? O número suficiente para controlar? Não. Frente a isso, o que você vai ter daí? Não vai ter estimulação do fator I, consequentemente você vai ter o quê? A ação direta da C3B na superfície celular. Isso, exatamente. Está certo? Geralmente você tem deficiência de fator H. Tem uma doença em cães, suíno, especificamente, você tem uma simideficiência de fator H em suínos. Em algumas linhagens de suínos você tem esse problema. Daí causas genéticas, autoimunes, problemas autoimunes, praticamente. Não seria uma doença autoimune, mas uma desregulação do sistema imune. Gente, com isso. Tudo bem, gente? A partir daqui, o que vai começar agora a ter? Qual que é o objetivo do sistema complemento? Destruir o invasor. Então, a partir do momento que você tem a C3B livre, sem interferência do fator H, sem a ligação do fator H, que não foi estimulada pelo fator I, você já vai ter o quê? A C3B. E o que significa esse Bzinho aqui do C3? Qual que é a diferença entre C3A e C3B? C3A é solúvel. Tem como se ligar a qualquer outra proteína? Não. E o C3B é justamente a parte o quê? De ligação. Parte moduladora que realmente vai poder se ligar a outra proteína. Tudo bem? Então, essa molécula que tem propriedade de ligação para a formação de outras proteínas, para outras enzimas, inclusive, ela já vai estar exposta, livre de qualquer outra ligação, não vai estar neutralizado. Está certo? Então, a partir daí, a partir dessa via alternativa do C3B, vai ser produzida uma nova enzima capaz de estimular o processo terminal de qualquer cascata da resposta do sistema complemento. Está joia? Então, a via alternativa, qual que é a outra? Qual que seria? É a forma de ativar o C3. Está certo? resultando em uma produção de uma outra enzima que vai dar início ao processo terminal do sistema complemento. Que é comum, tanto para a via clássica, via alternativa, via da licitina. Está certo? Entenderam, gente, essa parte? Qual que é a função dessa etapa aqui? Está certo? Então, agora, com a C3B livre, o que a gente volta a falar, quando a gente falou da via clássica? O que vai se ligar a C3B aqui? Uma outra molécula do sistema complemento que vai se ligar, vai sofrer a ação de uma outra enzima, que vai o quê? Quebrar essa outra molécula, formando um complexo maior, uma outra convertase. Tá? Tudo bem, gente? Certo? Então, vamos lá. A partir daí que você tem a C3B livre, durante um processo infeccioso, cujo fator H não está conseguindo neutralizar esse C3B, não está sendo estimulado pelo fator I, você tem a C3B livre para se ligar com qualquer outra proteína. Qualquer outra não, para se ligar com outra proteína do sistema complemento. A proteína que a C3B se liga é justamente uma proteína pela via alternativa, é o fator B. Só fazendo um rápido, uma revisão com relação ao que a gente viu na via clássica. Vocês lembram qual era a molécula que a C3B se ligava na via clássica? A C5. Então ficava C3B5, que daí ligava uma outra enzima, convertase, que daí determinava C3B5B e liberava outra parte 5A. Lembram disso? C3B mais o fator B. Qual que é o complexo molecular que vai formar aqui? C3B. B. Está certo? O B minuto significa o quê? É a parte de ligação. Ativo de sítio de ligação. Está certo? E quando você tem esse dígito, o B, a gente maior aqui, significa o quê? Que é uma molécula que já foi desdobrada? Não. Ela precisa passar para o desdobramento. Está certo? Está pronta essa molécula aqui para sofrer ligação, para determinar a ligação com outra molécula? O que vai precisar fazer aqui agora? Quebrar qual molécula dessa? B. Está certo? Quem que vem aí? Uma outra molécula do fato da via alternativa chamada de fator D. D de dado aí. Está certo? Que vai clivar, quebrar também esse fator B que se ligou com o C3B em uma parte solúvel e outra parte ativada por ligação. Está bom? Determinando a formação desse complexo aqui. C3B, B, B. Está bom? E depois aí formando a formação do BA. Que é justamente a parte solúvel. O fator D é crescente no modo B? Não. O fator D é uma enzima. Ele vai servir para clivar justamente esse fator B que foi ligado aí ao C3B. Está certo? Mesma coisa que a gente teve na via clássica. Não tinha a ligação C3B5. Daí entrava uma outra molécula, uma outra convertase 5B, 5A. É isso que ele está fazendo aqui. Formando BB e BA. Só que qualquer parte dessa molécula permanece, tem sítio de ligação ali. É a B. Então fica C3B, é a BB. Está certo? Acho que quem ouve só a voz e escuta e não vê nada o slide parece que eu sou louco falando. C3BB. Está? Em relação a isso. Tudo bem, gente? Todo mundo seguiu o raciocínio até aqui? Oi? O fator D é como se fosse uma enzima que a gente viu na via clássica que cliva uma proteína. Igual, por exemplo, C5. Vinha outra proteína, vinha uma enzima que clivava assim C5B, C5A. Então a C5B permanecia junto a C3. Então ficava C3B, C5B pela via clássica. É a mesma coisa aqui, só que a enzima que faz a clivagem desse fator B que está ligado aqui, ele chama fator D. É como se fosse uma protease. Como se fosse não, é uma protease. Então o que vai fazer? Ele vai clivar, só vai, em vez do B aqui que está inteiro, ele vai se desdobrar em parte de ligação e a parte solúvel. Então o fator D não é uma nova proteína que vai se ligar, incorporar ali. Ela é uma protease, que ela vai clivar esse fator B em dois. B é a parte A e B é a parte B. Tá? Está certo? Tudo bem? Feito isso, gente, daí essa C3B, BB, ela pode sofrer ações, tá? De outras duas proteínas, de uma proteína que a gente já conhece, foi pela via clássica, como também de uma nova proteína, tá? O que que falta fazer com essa molécula aqui? Agora, precisa, ela precisa ser clivada? Não. Ela já é uma pré-formação do complexo de lítico, complexo lítico do sistema complemento, complexo de destruição do invasor, tá? Essa proteína, todo mundo lembra dessa proteína aqui, ó, C4B, 2B? Onde que a gente viu essa proteína aqui, essa protease? Na via clássica do sistema complemento. Ela pode agir juntamente com C3BBB, porém, ela vai ter pouco tempo de ação, justamente para propiciar a ligação dessa molécula com outras moléculas do estágio terminal do sistema complemento, que a gente vai ver logo em seguida, tá? No entanto, ela tem pouco tempo de ação. Então, notem aqui, que você tem uma molécula, uma protease, produzida pela via clássica do sistema complemento, agindo durante ainda a via alternativa do sistema complemento. Então, é a via clássica potencializando a ação também pela via alternativa. Tá certo? Agora, aí que vem o entendimento da questão que é importante. essa molécula só foi produzida em decorrência a um único fator, que foi o quê? É a via clássica. Para chegar à produção disso daqui, você precisava ter o quê no organismo? Hã? Isso, você precisava ter um agente invasor, um antígeno, uma molécula, estimulasse a resposta imune. Correto? Para produzir isso daqui. Então, essa molécula C4B2B, ela só vai dar ação, só vai interferir nesse processo mesmo com pouco tempo de ação, fruto da via clássica que foi ativada anteriormente também. Tá certo? Mas são processos independentes isso daqui. Tá bom? Tá certo? Oi, Zadoni. O que é isso que eu gostaria que eu não falasse para a C4B e eu ligasse na superfície se eu não tivesse impedido pelo O4H? A C4B? A C3B. Não, C3B. Isso. Então, mas aí... Não, sim. Digamos, isso daqui, o C3B já está na superfície celular. O C3B já está na superfície celular. O que vai determinar aqui, nada mais é, é a ligação desses com outros proteínos complexos, formando um complexo já de ataque à membrana. Tá? Aí, para esse fator B, ele está livre ou ele é para a gente caminhar? Ele está livre, daí ele vai se ligar, para ele se ligar ao C3B, ele precisa ser praticamente degradado aqui em C3BB, pelo fator B. Tá? Então, esse é um processo que já está ocorrendo na membrana, já está na parede celular bacteriana, no envelope de um vírus, o que seja. Tá certo? Exatamente isso que está sendo feito. Tá bom? Hã? Não entendi, Elói. Repete, senhor. Ah, não. Livre de qualquer interferência do fator H, por exemplo. Eu devia ter colocado isso, completado um pouquinho mais. Tá certo? Tudo bem, gente? Só que aí você vai ter uma outra proteína da via alternativa do sistema complemento, chamado de fator P. Tá vendo? Está virando uma sopa de letrinha isso daqui. É esse fator B que pratica P, e aí dá para a gente tentar, né, assimilar também com essa ação, ele vai potencializar a ação dessa formação desse complexo C3BBB. Tá? Na membrana, na parede celular bacteriana, na parede aí do agente infeccioso. Tá certo? O que vai fazer esse fator P nesse complexo C3BBB? ele vai determinar a formação de um outro complexo. Então, o fator B aqui, ele não passa, não é uma enzima. Ele vai fazer parte de uma ação que vai determinar a maior fixação desse complexo na membrana plasmática. Tá? Frente a isso, olha o tamanho do complexo que formou aqui no final da via alternativa. A C3BBB, que já estava sendo formada por ação aí do fator D, que livrou, né, a proteína B, mais o fator P agora. Tá certo? Então, vai formar toda essa sopa de letrinhas aqui, que nada mais é uma convertase, a gente vai falar também que vai ter ação mais à frente. Tá jóia? Esse fator P vai, não é com C4B2B? Não. Aqui você pode ter duas ações. Esse C4B2B, deixa eu voltar aqui, ele vai ter ação porque ele vai se ligar. Ou é um ou é outro. Tá? Então, C4B2B, se for ativada a via clássica, vai ter ação nesse complexo aqui, determinando a fixação dele, maior fixação na membrana, e fazendo com que outras proteínas sejam ligadas a ele. Tá? Formando uma outra enzima, e aí propiciando a formação que a gente vai falar de que é o complexo de ataque à membrana, que é a parte terminal do sistema complemento. Tá? Só que como ele dura muito pouco, praticamente ele mal tem ação pela via alternativa. Então, a gente vai ver que pela via alternativa existe uma outra proteína que é chamada fator P, que tem maior afinidade com essa ligação aqui. Então, aí ele vai formar um outro complexo maior e mais duradouro. Mas esse complexo aí é só informado pela ação do fator P ou daquele sistema? Pela, pela, não, pela ação do fator P só. Tá? Não gera nenhum. Não, não gera. Ele vai sofrer a ação, ele vai estimular a resposta e interação com outras proteínas do fator lítico, né? Do fator terminal. Mas esse daqui é mais efetivo. Tá? Então, é muito comum a via alternativa a gente justamente resultar na produção dessa convertase aqui. Tá? A gente com isso. Tudo bem, gente? Tá certo? Então, essa C3B, BB e P agora, incluída essa outra proteína do fator complemento, ela vai produzir justamente o resultado dessa via alternativa. Então, notem, qual que era a última molécula produzida pela via clássica? Vocês lembram? a C3B. Hã? Fala. Isso. Tá? Pela via clássica que é justamente o que a gente viu ali. Tá? Que aí já a C5 a gente vai estar entrando já na via terminal do semocomplemento. Tá bom? Então, esse complexo aqui, note, vamos lá, falar agora. ele vai estimular ainda mais o desdobramento da C3. Isso. Então, você está vendo aqui que você vai estar tendo C3 cada vez mais sendo produzida e o próprio fator resultante dessas várias reações químicas que ocorrem nela via alternativa vai determinar o aumento ainda do desdobramento da C3. Então, o resultado da sua própria reação vai potencializando ainda mais o desdobramento da C3. Então, quando chega um fator terminal quando você não tem inibição do sistema complemento olha, é isso que eu quero mostrar pra vocês. É um processo que ele dificilmente vai ser neutralizado se não tiver o fator H ou o fator I. Tá certo? A ausência do fator H a ausência do fator I vai determinar toda a continuidade dessas reações químicas formando aí justamente um complexo que vai estimular cada vez mais esse desdobramento. Então, é um processo que auto se alimenta. Tá? E isso favorece obviamente quando você tem um processo infeccioso você tem uma grande quantidade de agentes infecciosos. Tá certo? Em relação a isso. Então, a produção desse complexo C3B, BB e o P né, justamente que vai ser ter uma atividade enzimática ele é o resultado pela via alternativa. Tudo bem? Dúvidas em relação a isso? Sem dúvidas? Então, vamos lá. Tá? O que a gente está fazendo? A gente já viu via clássica via alternativa agora a gente vai falar da via da lecitina. Nada mais são do que de iniciar o processo de ataque à membrana. não, são dois processos que ocorrem independentes. Entendeu? A via alternativa ela pode, ela acontece obviamente quando você tem patógenos. se não for regulado pelo fator H pela tori. A via clássica acontece quando você tem antígeno anticorpo ligado à proteína C1 que é justamente a via mais comum que é onde você tem ação do sistema complemento é quando você complementa uma resposta imune que é isso que se espera. Tá? Então, são vias que elas ocorrem de independente uma da outra. O que a gente está vendo aqui como também da lecitina como também da via alternativa via clássica são formas diferentes de ativar esse complexo de ataque à membrana de formar esse complexo de ataque à membrana que é o processo terminal do sistema complemento. Então, a gente vai ver que a proteína C5 que a gente até falou na via clássica ela vai fazer parte do complexo lítico já da parte de ataque de destruição. Então, a ação o que se tem aí são três formas de chegar nesse complexo que se ocorrem de maneiras totalmente independentes. Então, a via clássica é como se fosse uma imunidade afetida, né? Você precisa de um pouco. É, você precisa de um anticorpio justamente é um passo. É justamente essa que fala comum. O sistema complemento via alternativa ou se é uma imunidade? É uma resposta imune inata, exatamente. Até de forma didática até antes quando dava a disciplina de imunologia coloca o sistema complemento no final. Por quê? Porque você já viu resposta imune inata como também adquirida. Só que pra você entender a via clássica você não precisa ter toda a noção da via praticamente da resposta imune adquirida. Porque você tem anticorpos inespecíficos que inclusive são liberados mesmo se você não ter uma resposta imune específica. Que ativam também o sistema complemento. Tá? Uma parte disso daí. Então, realmente visando como você tem todo esse processo de controle do sistema complemento por parte especialmente da via alternativa que a via alternativa sim é uma resposta imune inata faz parte de complementar uma resposta imune inata que a gente coloca o sistema complemento já nesse início. Não sei se traumatiza o aluno ou não. mas é justamente coloca justamente pra já dar uma continuidade no raciocínio de resposta imune inata. Tá? Pra gente ver isso. Tudo bem? Gente, próxima via que eu mostrei pra vocês que é a via da lecitina. Via da lecitina em alguns livros antigos vocês não vão encontrar se vocês forem lá procurar via da lecitina sistema complemento. Vocês vão encontrar muitos chamados via da manose. Tá? Que é justamente o que é a manose. A manose é um componente estrutural de algumas bactérias de alguns fungos então isso é muito associado em patógenos específicos. E a gente vê que o organismo frente a alguns patógenos eles conseguem estimular de diferentes formas tanto uma resposta imune inata como também adquirida e obviamente sistema complemento. Todo mundo lembra? Vocês viram com a professora Fabiana a ação de qual que é o papel a gente já falou também dos macrófagos. são células apresentadoras de antígeno. O macrófago é a célula que tem maior potencial fagocítico que a gente vai lembrar um pouquinho das primeiras aulas. Então os macrófagos justamente quando eles fagocitam bactérias você tem toda uma série de reações químicas e uma reação daquele macrófago frente àquele tipo de organismo micro-organismo que ele passou que ele invasou que essa célula está fagocitando. Qual que é a resposta do macrófago frente à bactéria que ela acabou de fagocitar? Qual que é o papel do macrófago? Numa estabelecimento de uma resposta inata ou estabelecimento de uma resposta imune adquirida? Fagocitose e o que mais? Isso, ele vai produzir, ele vai apresentar aquele antígeno a outra célula para formar a resposta imune adquirida que a gente vai ver mais à frente. Por outro lado, essas células macrófagos são praticamente os moduladores de uma resposta imune. De que forma que eles modulam? Produzindo substâncias químicas que vão ser liberadas por eles na corrente sanguínea que vão estimular ou inibir dependendo da situação outras células do sistema imune. São chamadas citocinas que é o assunto da nossa próxima aula. Quando o macrófago ele fagocita uma bactéria cujo tem como proteína estrutural uma bactéria um fungo mas especialmente bactérias tem uma proteína estrutural chamada manose ele vai secretar um conjunto de citocinas essas citocinas chamadas a interleucina 1 interleucina 6 e fator de necrose tumoral alfa. Esse conjunto de citocinas vão ser liberadas na corrente sanguínea chegando até o fígado fazendo com que as células do fígado os hepatócitos produzam proteínas específicas que tem uma propriedade de ligação de estimulação do C3 tanto ou seja pela via alternativa como também pela via clássica estimulando a formação do sistema complemento não o sistema complemento diferenciado mas de forma específica ativando o sistema complemento para que justamente complemente a resposta imune frente a esse tipo de patógeno específico. Então esse conjunto de citocinas entre leucina 1 a 6 e o fator de necrose tumoral alfa vão ser identificados pelos hepatócitos e esses hepatócitos vão produzir algumas proteínas específicas chamadas de opsoninas que justamente em associação com a manose vai determinar a ativação do sistema complemento. O que é a manose aqui? É proteína sérica? É proteína do organismo? Não. É o componente estrutural de bactérias. Então é uma proteína que foi produzida pelos hepatócitos que tem uma propriedade de ligação a essa manose a essa proteína estrutural bacteriana. Tá certo? Então essa ligação somente dessa proteína específica aqui do hepatócito se ligando a manose na estrutura do agente infeccioso vai determinar a ativação da via clássica como também mas em menor número da via alternativa também. Então é só uma forma de você ter aqui o que você tem aqui? O que faz estimular a via clássica? Você não tem um patógeno? Você já não tem anticorpos também determinando? Só que aqui precisa de anticorpos para estimular a via clássica? Nesse caso aqui não. Então o grande diferencial da via da licitina e da via comparada à via alternativa ou via clássica é que você não precisa ter o estabelecimento de uma resposta imune adquirida com produção de anticorpos para ativar da início a via clássica. Vocês estão entendendo isso? Então o que que seria aqui? Qual que é o grande diferencial da via da licitina? Essas proteínas seriam praticamente culpariam o lugar de um anticorpo que ativaria a via clássica. Então em vez de a gente ter na via clássica a proteína C1 lembra? Desobrada C1, R, S e Q Q, R, S você tinha precisava ter ainda associado o anticorpo e ligado ao antígeno não era isso? Para dar início à via clássica? Em vez do anticorpo o que você precisa ter ligado ao antígeno que é a manose aqui? Essa proteína específica produzida pelo hepatócito. Estão vendo que já dá um outro início uma outra via de ativação do sistema complemento? Não, porque você tem que ter o agente infeccioso. Exatamente. Entendeu, Isadora? Você vai na cara só de dúvida assim. Perguntem, perguntem. Se a pessoa vai liberar se o meu paciente vai ligar com a bactéria? Fagou citado aqui a bactéria. Sim. Não, então agente infeccioso tem só é produzida essa via quando você tem um agente infeccioso específico. O que eu estou falando assim é a questão do anticorpo a presença ou não do anticorpo. É tipo na via clássica tem o antígeno e o anticorpo. Isso. Exatamente. De nada. Todo mundo entendeu isso? Isso. Exatamente. É um complemento a mais. Se for por um patógeno específico que apresenta manose na sua estrutura você já tem essa ativação do sistema complemento. Antes mesmo seja produzido anticorpo específico. que aí vai aumentar a ativação do sistema complemento pela via clássica. Exatamente. Gente, o que é importante a gente fazer aqui só fazer um parêntese pelo que a gente viu até aqui. O que que dá início a cada via do sistema complemento? Vamos só recapitular. A via clássica precisa do que para ativar a cascada complemento? Antígeno, o agente infeccioso ou o micro-organismo invasor uma parte não comum do organismo não própria que você precisa? Anticorpo ligado a esse antígeno e qual proteína tem um complemento? C1. Tudo bem? Tá? A via alternativa você precisa ter antígeno e anticorpo? Não. É o desdobramento próprio espontâneo da C3 que vai dar início do mesmo jeito. Tudo bem? E da lecitina o que difere? Olha que pergunta de prova. O que difere a via da lecitina da via clássica ou via alternativa? Não precisa formação de anticorpos. Só isso, professor. Então, tá, tira o deno nessa questão. Não. O que vai precisar? Você precisa ter o quê? Um agente infeccioso. Então, antigamente era chamada da manose porque era uma estrutura mas se você nomear um complexo uma estrutura de resposta imune ou de complementação de uma resposta imune do organismo dá um nome a algo não próprio então vira aí o pessoal que faz a classificação é a chamada via da lecitina que justamente é um grupo dessas proteínas que tem afinidade pela manose de ligação ali resposta. É, poderia ser mais fácil, né? Mas não, infelizmente não. Tá certo? É, mas a maior parte grande, a maior parte dos livros aí hoje traz mais a via da lecitina tá? Porque parece um complexo maior das proteínas que vem aí. Tá? Mas é a via da manose tá? Antigamente bem comum. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu essa parte? Entenderam? Tá? Então vamos lá. Você tem via clássica via alternativa ou se a via clássica ou a via alternativa foram iniciadas aí pela via da manose igual que a gente viu via da lecitina. Tá? Qual que é o próximo estágio tanto da via clássica via alternativa que é comum para essas duas formas de ativação formação da convertagem da C3? É a destruição do invasor. A forma efetora do sistema complemento ela é a mesma. Seja ela ativada pela via clássica ou via alternativa. Tá? Pelo menos facilita alguma coisa junto a mesma coisa agora para as duas. Tá bom? Então a destruição do invasor vai ser só vai ser determinada ou vai ser justamente possibilitada pela formação de um complexo de ataque à membrana que é comum tanto na via alternativa como também na via clássica. Tá bom? Então o que a gente viu até agora que a C3 agindo diretamente na superfície celular se ela não for inativada controlada pelo fator H pelo fator I normalmente eliminados produzidos pelo organismo animal você tem aí justamente esse C3B apto a sofrer ações ligações de outras proteínas formando um complexo de ataque à membrana. Tá bom? Essa C3B lembra isso daqui? se ligava a C5 formando a C3B 5 lembram disso? A gente falou? Tá? Ainda junto a C3B 5 você tinha a formação da clivagem dessa C3B juntamente com o 5 que clivava a 5 em 5B 5A lembram disso? Tá? Então para a clivagem tanto desse complexo ele podia ser feito tanto da proteína produzida pela via clássica da protease lembra? C4B2B como também dessa proteína que a gente viu agora que é a C3B BB que foi produzida pela via alternativa tantas essas proteínas essa protease produzida pela via clássica como essa protease produzida pela via alternativa elas conseguem fazer a quebra da C5 produzindo em C3B 5B mais e 5A tudo bem? é esse complexo aqui que vai dar início ao complexo de ataque à membrana formação de um complexo formação de várias estruturas que vão determinar a lise celular ou rompimento da parede bacteriana ou o que seja tá bom? então o que é importante a gente saber de que forma que foi produzida essa molécula aqui como que chegou até você ter C3B 5B tanto pela via clássica como também pela via alternativa tá certo? formando aí proteases né ou melhor dizendo convertases agora da C5 tudo bem gente? tá certo? a partir do momento que você tem a presença lembra dessas duas enzimas aqui tanto produzidas pela via clássica como também pela via alternativa você já vai ter a produção desse complexo chamado né do C3B 5B e 5A que vai ser formado o complexo de ataque à membrana tá ok? alguém tem alguma dúvida com relação a essa etapa aqui? da lecitina já é direto hã? não da lecitina ela vai ela estimula assim daí no caso se for tiver a manose aqui vai ter ligação vai ser direto tá? essa ação do C3B direto tá? junto aí a partir desse momento que tá vai formando uma grande ligação já na superfície celular tá gente? aqui a gente tá vendo de interações já na superfície celular não tá livre no plasma nada disso tá? essa C3B 5B ela vai ter ela não tem sítio de ligação aqui ó ela não tá ativada então junto a C3B 5B você vai tendo a ação aí a junção da C6 mais C7 então vai formar aí um complexo juntamente com a C3B vai formar um complexo chamado C5B 6 e 7 tá? que foram outras proteínas do sistema complemento que foram se ligando nessa nesse complexo tudo bem? tá? e aí por aí em diante você vai tendo outras ligações de outras proteínas você vai tendo a ligação da C8 formando ou aumentando o complexo C5B 6 7 8 e depois ligando várias proteínas C9 tá vendo que eu até coloquei um N aqui isso varia de cada caso dependendo do tipo de patógeno dependendo pode ter ligações até de 19 20 poucas proteínas do tipo 9 formando um poro formando uma estrutura maior que vai formar aí esse complexo aqui C5B 6 7 8 9 o que que dá pra gente ter uma ideia que foge do que a gente tá vendo de um padrão de reações agora vocês tão vendo que essas proteínas a C6 a C7 a 8 e a 9 elas não são quebradas elas só vão se ligando por quê? porque aqui você já tá tendo uma ação na superfície celular e não há enzimas que o semacomplemento produz que clivam essas 3 4 proteínas aí que vão formando o complexo de ataque à membrana tá certo? por um lado vou mostrar pra vocês só uma imagem fica mais fácil da gente ver tá? digamos aqui que a parede celular tá? de um patógeno que esteja aí uma membrana plasmática uma membrana externa aí de um patógeno tá? é feito toda a ligação o C3B formado lá essa é o 3BB que foi feita a ligação ele cliva o C5 e C5B tá? então fica C3B e C5B lembra disso? a gente formou aqui ó tá? esse C3B e C5B a partir do momento que sofre a ligação do C6 e C7 o complexo C3B ele sai ele se desprende dessa membrana da parede celular o que que isso propicia? o C3B volta a ficar livre podendo se ligar com outras proteínas aumentando ainda mais a ação do sistema complemento então o C3B o que que ele vai ser? ele vai ser praticamente um sinalizador do local dessas proteínas C6 e C7 se ligarem ao C5B então eles vão formar complexo já na parede celular ó no envoltório desse patógeno então o que que a gente tem aqui ó o C5 azulzinho aqui C6 aqui em violeta e o C7 aqui em rosa tá? formando complexo C5B 6 e 7 é a mesma coisa aqui ó tá certo? depois vem a molécula C8 que vai se ligar mais internamente ainda na membrana do patógeno tá certo? e juntamente nisso daqui depois várias outras moléculas de C9 vão se ligando um do lado do outro formando um poro na parede celular bacteriana ou no envoltório do vírus o que seja tá? de uma célula fúngica ou qualquer o que seja tá? o patógeno então você vai ter uma polimerização dessa molécula de C9 formando um poro tá? essa molécula C9 por formar justamente esse poro na parede celular da célula ela recebe o nome de perforina tá? lembra de perfurar de formar esse poro tá? hã? isso tá? essa perforina ela vai se ligando então por que eu coloquei esse baita nome aqui C5B que é justamente a que vai dar como se fosse a ancoragem das outras proteínas a 6 que se ligou a 7 a 8 e a 9 por que ela está entre parênteses e esse N aí? porque são várias cópias de C9 formando aquele poro tá? justamente formando isso daqui tá? que pode variar aí de 10 a 16 moléculas de C9 formando aí até um total de 19 moléculas formando todo esse complexo aqui uma vez formado esse poro tá? que forma esse poro na membrana da célula membrana plasmática na membrana na externa de uma bactéria na parede celular bacteriana o que seja tá? qualquer coisa do patógeno como que isso daqui destrói o agente infeccioso a formação desse poro tá? isso tá? isso daqui vai formar o que a gente chama de complexo de ataque à membrana tá? não é clube atlético mineiro aqui não tá? o pessoal falando aí complexo de ataque à membrana então a C9N então fica em torno de 12 a 18 moléculas em alguns casos ou mais geralmente em torno de 16 tá? moléculas que vão formar que vai ter uma ação aí da perfurina e que vão formar um canal transmembrânico tá? que vai se ligar aí desses canais aqui promovendo o que agora ali na superfície celular o contato do meio intracelular com o meio extracelular as concentrações são iguais entre o meio intra e extracelular? não por perfil por diferença de gradiente osmótico então você vai ter ou entrada ou saída de íons aí dependendo quando você tem um meio mais saturado do meio menos saturado lembram disso na biofísica ou na fisiologia? tá? então o complexo de ataque à membrana ele vai ser necessário porque ele consegue destruir por quê? porque através de gradiente osmótico você tem perda né? ou ruptura da lise celular justamente por degradação por diferença de gradiente osmótico entre a parte extracelular e a parte intracelular frente a isso você vai tendo o que? a destruição de toda a membrana plasmática de toda estrutura celular determinando a morte desse patógeno tudo bem gente? entenderam? tá? isso é praticamente um processo mais até que fisiológico aqui é dependendo da situação tá? então qual que é o grande que seria grande importância que eu peço pra vocês pra gente fixar um pouco mais com relação ao sistema complemento como que chega até a formação desse complexo de ataque à membrana? então a via alternativa ou via clássica né? que é comumente falado ela vai ter a formação daquele complexo C5B que aí você vai tendo a ligação C6 C7 C8 C9 formando esse canal transmembrânico e aí promovendo essa né? essa entrada de fluido ou a liberação consequentemente a membrana não vai aguentar e ela acaba o que? se rompendo tá? determinando a lise da parede celular ou da membrana plasmática o que seja tudo bem gente? compreenderam? como que o sistema complemento determina a destruição de um patógeno? sim ou não? alguma dúvida com relação a esse pato? não? agora não meu dia não assim mesmo a via da lei não tem a formação dessas C7 C9 tem a questão da grande diferença só voltar aqui da licitina é que a via da licitina ela é uma forma de ativação tanto da via clássica como também da via alternativa o resultado vai ser o mesmo tá? aqui ó vai ser o mesmo acontece que pra ativar a via clássica antes você não precisava ter um anticorpo o que que vai estar ligado ao antígeno que é a manose aqui? são proteínas específicas a opcionina que vai dar essa função pra ativação da via clássica o resultado da via clássica e via alternativa é esse estágio terminal então essa parte do estágio terminal ele é obrigatório tanto pela via alternativa da via da licitina ou via clássica tá certo? aqui? não, não são produzidos pelo macrófilo que age nos hepatófilos determinando que eles estimule a produção desse grupo de proteínas são as licitinas tá? aí uma delas é essa opcionina isso opcionina na verdade é dado o nome de um grupo dessas proteínas que tem a função de opcionização que a gente vai ver que é justamente promover a ligação do macrófilo ao anticorpos tá? a gente vai falar com relação a isso tá bom? bom alguém tem alguma dúvida gente com relação a esse estágio terminal de ataque à membrana? Oi isso não de longa duração é que pra permanecer esse complexo viável pra que ele possa dar ter ação no C3B5 que já é na parte do estágio terminal tá certo? então você tem a C4B2B da via clássica que vão ser enzimas produzidas e essa proteína que foi formada depois a C3B ou se eu lembro BB mais o P o fator P é como se fosse uma digamos assim é um é um conservante da enzima fazendo com que ela permaneça viável que ela possa interagir junto com a C5 clivando a C5 em C3B5B mais 5A então a enzima permanece por mais tempo viável o fator P serve mais como um conservador tá? a gente colar só isso tudo bem gente? alguém tem alguma dúvida com relação a isso? tá? lembre que eu falei com vocês né? o quão importante especialmente da via alternativa o quanto é importante a gente fazer a regulação do sistema complemento correto? tá? a regulação do sistema complemento ela vai desde o início que pode ser regulado né? então a gente está falando aqui por exemplo existe uma proteína de controle que seria o inibidor da C1 impedindo que essa C1 se desdobrasse fosse ativada formando ela o complexo C1 quebrando esse complexo C1 ativando ligação anticorpo antígeno tá? dando início pela via alternativa via clássica perdão do sistema complemento tá? existem proteínas que elas são liberadas quando o organismo está no seu estágio né? e está numa situação de homeostasia tá? processo fisiológico normal sem qualquer ação de qualquer agente infeccioso tá bom? uma dessas proteínas de controle é o inibidor de C1 chamado C1NH essa proteína C1NH nada mais é do que uma proteína que ela vai impedir esse desdobramento da C1 em C1 né? a C1Q determinando ficando de forma mais livre ela faz com que todo esse complexo C1Q C1R e S permaneçam ligados tá? independente se esteja ou não a ligação do antígeno juntamente com o anticorpo só que quando você tem estimulação quando você tem um processo infeccioso obviamente que o organismo não vai produzir essa C1NH tá? por quê? porque qual que é a função do sistema complemento? é destruir esse invasor então como é que o organismo vai produzir um inativador de algo que tem que ser formado para destruir invasor tá? então isso daqui é uma proteína produzida em condições normais tá? é uma condição de um ambiente saudável dentro do organismo do animal tá certo? esse inibidor C1 justamente ele vai promover ele vai determinar a manutenção de todo esse complexo da C1 impedindo que essa C1 seja desdobrada de qualquer forma tá? então aí faz com que C1 não seja mais ativado não quebram clivando ele permanecendo na forma íntegra tá? que é comumente visto no processo fisiológico tá ok? tá? quanto a isso não tem problema nenhum por quê? isso daqui é um fator digamos assim primordial que tem que ser controlado a C1 é uma molécula que se desdobra sozinho? não se desdobra somente quando? ocorre o quê? quando você tem um invasor quando você tem um micro-organismo então a partir daí ela não tem que ser regulada correto? tá? então a forma de regulação da via clássica você vai ver que praticamente só existe somente essa proteína aqui a C1NH tá? tá certo? então essa C1NH é a única forma de você controlar a via clássica e praticamente nem precisa ser controlada né? se você tem um agente infeccioso você tem a formação aí do antígeno você tem a liberação de anticorpos que se liga a proteína C1 e aí ela é desdobrada e aí você tem praticamente a continuação o estabelecimento pela via clássica do sistema complemento tá certo? via clássica precisa ser controlada então ou não? a via clássica precisa ser controlada? não como que ela sofre a ação? ou tem né? a ação tem presente o micróbio lá o micro-organismo que aí você tem a ligação do C1Q C1NH tudo mais pela ativação ou por essa proteína que praticamente impede a ligação desses patógenos tudo bem? foi? pode pode tem uma doença em cães agora eu não lembro qual que é a linhagem também é padrão genético é visto em uma linhagem de cães eu vou ver depois eu passo pra vocês que você tem uma grande concentração de C1 tá? e uma dificuldade do próprio organismo de fazer o controle do desdobramento da C1 então muitas das vezes você tem respostas do sistema complemento iniciadas pela via clássica mas sem que você tenha um agente infeccioso mas aí por uma condição uma falha de imunidade não de imunidade né do sistema complemento de formação é uma doença canina se não me engano acho que é agora não lembro certinho o nome técnico da doença mas justamente você tem uma produção exagerada de proteína C1 no cão então muitas vezes você tem desdobramento início do processo clássico independente de você ter ou não patógeno tá? a de não ter não, não quanto a isso não não muito pelo contrário tá? muitas vezes até nas redes de câmbio você tem uma falha até inclusive da produção de C1 NH tá? não um excesso o excesso praticamente teria comprometimento total do sistema complemento tudo bem? então perdão essa é a única forma que você tem de seria aí o estágio de regulação da via clássica tá? que na verdade a própria regulação é a presença ou não do agente infeccioso tá bom? certo? outra proteína é uma proteína chamada GD55 tá? uma proteína aí que foi encontrada no organismo nos animais que são justamente proteínas também reguladoras da ação da enzima produzida por meio da via clássica a C4B2B tá? então sempre lembrando a C4B2B ela é a convertagem da C3 e da via clássica lembram? isso daí? então a C4B2B ela clivava C3 e C3B e C3A e aí também a C4B2B apesar de ter um tempo um intervalo bem pequeno de ação clivava também o C5 clivando formando C3B5B e C5A tá certo? durante um processo e a gente vai ver que algumas situações você pode ter uma produção exagerada não uma grande produção dessa proteína isso faz com que você tenha também né a manutenção por muito tempo desses complexos determinando sempre o desdobramento dessas enzimas do sistema complemento então foge do controle tá? então uma forma até de você ter terminado o ciclo terminado a infecção é o começo da produção dessa GD55 inclusive essa produção de GD55 ela já foi utilizada para algumas doenças inclusive de cunho infeccioso para ser como se fosse um marcador de final de infecção tá? então poder identificar GD55 em grande concentração no organismo significa o que? que o sistema complemento ele está sendo inibido pelo organismo só está sendo inibido por quê? porque já teve o fim da infecção tá? justamente porque o local ele é um inibidor dessa convertagem de C3 pela via clássica tá? da C4B2B tá bom? então se está inibindo a C4B2B ele está estimulando não está sendo formado o complexo lítico nem pela via clássica tá? então está diminuindo a resposta imune do organismo frente àquele patógeno significa o que? ou o organismo ele é imunodeficiente ou justamente acabou a infecção sendo que está livre de patógeno tá bom? então essa é uma uma forma aí de você determinar essa regulação tudo bem gente? alguma dúvida com relação a isso? tá? só ponto é bem é bem né? só citar aqui pra vocês pra gente ver a regulação tá? e obviamente existem algumas interferências vou falar na próxima aula vou passar pra vocês mais umas leituras complementares melhor dizendo tá? que vai ser pra você ver que alguns animais tem algumas deficiências dessas proteínas regulatórias como eu falei da C1 a gente vai ver que você tem suínos que já tem o próprio fator H que é o fator regulador da via alternativa suínos você tem algumas linhagens que tem deficiência de fator H tá? tem uma série de fatores aí em relação a isso tá? então a C4B por meio dessas GD55 não vai ser produzida C4B2B consequentemente não vai desdobrar a C3 tá? que aí só vai poder ser desdobrada pela via alternativa mas o organismo normal produzindo o fator H inibe a desdobramento da C3 tá? certo? tô aqui só mostrando pra vocês alguns estágios com relação né? essas proteínas aí tá? da C4B é a convertase ativa então isso daqui é o processo normal que ocorre né? da ação da C3B que a partir de estar livre ela vai dar início à formação de todo o complexo ligando a C5 né? depois ligando a C5B ao 6, 7, 8 formando lá a perforina tá? mas por interferência dessas proteínas né? que eu falei pra vocês a GD55 que é uma delas tá? mas você tem outras como a DAF C4BBP a CR1 nem tanto tá? mas é mais a C4BBP que justamente ela vai determinar essa interação essa inativação dessa C3B tá? impedindo que a C3 seja convertida aí praticamente em C3B tá bom? só uma outra forma aí de impedir tudo bem gente? alguma dúvida em relação a isso? tá? outra aqui que a gente já falou né? que é o inibidor das convertases o próprio fator H né? que acaba inibindo aí a ação da C3B diretamente da superfície celular que juntamente aí tem a informação ou não né? daí no caso essa ligação promove a formação a produção do fator I tá? que também é uma forma de regular e essa sim é um fator bastante importante de regulação do sistema complemento tá? sempre lembrando que é o fator aqui justamente que inibe pela via alternativa com a ação imediata aí da C3B que espontaneamente mas de forma lenta ela acaba se convertendo aí né? se desdobrando em C3B e C3A tá? tudo bem gente? dúvidas com relação a isso? essa parte? tá? tô só mostrando aqui também outros complexos aí do estágio terminal então a C5 não vai ser formada sim com overtase aí também determinando a liberação dessas outras enzimas e sempre lembrando né? o fator I ele vai inibir a propagação né? formando o complexo de ataque à membrana tá? como nós vimos aí tudo bem? bom existe uma outra né? outra molécula também de um grupo das glicoproteínas que elas vão impedir existem ainda também que fazem o controle da formação do complexo do ataque da membrana então a C5B 6, 7, 8, 9 por aí em diante vai impedir né? essas glicoproteínas vão impedir muitas vezes que esse complexo seja associado muitas dessas proteínas reguladoras são classificadas nos grupos de glicoproteínas o que a gente viu e cansou de falar na micro veterinária que tem glicoproteína isso qual micro-organismo em questão que tem glicoproteína vírus vírus envelopado lembram disso? então vírus que apresentam em seu envelope glicoproteínas e no envelope é só as glicoproteínas que estão presentes essas proteínas praticamente inativam a formação do complexo de ataque à membrana justamente a outra forma dos vírus de bular esse mecanismo do sistema complemento não vê tá tudo bem gente então já é um protetor até de proteção parte de alguns vírus que não sofre ataque do complexo de ataque à membrana justamente por essas proteínas do envelope serem e fazem impedem essa ligação de todo esse complexo C5B 6789 tá impedem a formação de perfurina tá bom uma dessas glicoproteínas é chamada protectina chamada CD59 que justamente impede essa ligação aqui tá clusterina vitronectina são outras proteínas aí formadas mas aqui no caso que impede a ligação caso você tem o próprio organismo do animal tá mas glicoproteínas do envelope é outro fator que impede essa ligação desse complexo a superfície né viral superfície bacteriana também algumas tá em relação a isso tá bem dúvidas com relação a isso não certo então aqui só relembrando né então só a informação do complexo de ataque à membrana essas CD59 né que é justamente a protectina ela faz ela impede que essa molécula das moléculas de C9 se ligarem e formarem aquele poro né a perforina aí impedindo a ligação tá tudo bem gente outra forma aí de regulação tá bom dúvidas em relação a isso não a gente falou de produção de proteínas de controle tá a gente vai ver que existe outras formas de regulação do sistema do sistema complemento seja ela agora por atividade celular por outras funções tá uma dessas funções não de regulação tá com o sistema complemento mas o que pode né acabar eliminando maior ação do sistema complemento ou não tá é que algumas moléculas que são produzidas ao longo de toda a cadeia de cascados do sistema complemento elas são utilizadas para outras finalidades tá a própria molécula de C3 tá a molécula de C3 especialmente a C3B ela ela determina um processo ela potencializa um processo chamado de opcionização alguém já ouviu falar tá tá mas o que que é opcionização já ouviu falar isso tá opcionização nada mais é do que do envolvimento de um patógeno por meio de anticorpos a ligação de vários anticorpos ao redor propiciando maior facilidade da acidação das células fagocíticas tá justamente algumas bactérias alguns vírus alguns patógenos tem propriedade de burlar esse mecanismo de opcionização tá seja por pouca afinidade da região variável lá do anticorpo de se ligar a parede a membrana envoltório desse patógeno tá outras situações então você tem por exemplo cápsula bacteriana muitas vezes ela é considerada tem ação antifagocitária por quê porque tem maior dificuldade do fagócio de aprisionar de terminar a fagocitose tá só que nem tudo tá perdido por quê porque a própria molécula de C3B já é considerada uma opcionina tá então essa molécula C3B ela consegue se ligar na parede celular na membrana plasmática que seja desses patógenos tá e esse C3B ele é como se fosse um receptor tá um local de ligação tá certo de várias outras substâncias capazes de aumentar o processo de opcionização tá joia o que a gente tem aqui né nada mais é um quadro mostrando o papel dessa C3B como a ação da opcionização então C3B em vez de você ter vários anticorpos ligados em diferentes antígenos epítopos aqui de um patógeno você tem várias moléculas de C3B preenchendo todo o espaço toda essa membrana o que seja aí membrana membrana plasmática ou parede celular bacteriana então o próprio célula fagocítica como macrófago ele apresenta receptores para moléculas de C3B então é a mesma coisa se toda essa o C3B ele cumpre o papel se fosse de um anticorpo em vez da bactéria estar toda ela preenchida em volta ligada por anticorpos que aí sim facilita opcionizada por esses anticorpos que vai facilitar a fagocitose depois tá em vez de anticorpos você tem a possibilidade de toda a molécula toda seja a bactéria ou a parede celular estarem ligadas a moléculas de C3B então de vez só substitui o anticorpo tá então isso facilita você ter a ligação do macrófago a essa bactéria facilitando a fagocitose tá certo então a mesma coisa a gente tem aqui deixa eu ver se consigo mostrar aqui para vocês de você ter uma bactéria a opcionalização o que que seria nossa bactéria feia não não vocês conseguirem enxergar a opcionalização seria o que ligação de vários anticorpos aqui ao redor deixa eu fazer primeiro aqui uma bactéria por exemplo o que que isso facilita a fagocitose quem sabe identificação da bactéria identificação da bactéria especialmente o aprisionamento praticamente o que captura dessa bactéria quem que faz a captura macrófagos então o que que você vai ter na membrana plasmática do macrófago receptores para justamente essas porções aqui do anticorpo fazer com que se liguem a membrana plasmática do macrófago possibilitando tá faz de conta isso aqui é um tá meio ruim aqui núcleo aqui tudo mais é o macrófago fagocitando essa bactéria só que ao invés por exemplo resposta imuninata você já tem a formação de anticorpo específico tem como fazer opcionalização por meio de anticorpos não qual que é o fator inato que você já pode fazer ao invés de anticorpos aqui você tem o que cheio de moléculas do C3B então você tem aqui C3B C3B várias moléculas aqui de C3B ocupando fazendo o mesmo papel que o anticorpo no processo de fagocitose então mesma coisa que os macrófagos vão ter receptores específicos para se ligar aos anticorpos eles também tem receptores específicos para se ligar a molécula do C3B que está rodeando todo esse patógeno então isso facilita aprisionamento tá certo? dúvidas com relação a isso? então isso facilita a opcionização uma vez que você determina a opcionização tá? vai propiciar a fagocitose determinando a fagocitose você tem o sucesso do estabelecimento de uma resposta imune tanto inata como também de uma resposta imune adquirida sendo que para formar anticorpos específicos promover uma resposta imune específica é necessário fazer o que? a captura e apresentação desse agente infeccioso às outras células de defesa se isso não acontecer o que vai determinar? um insucesso não determinar a fagocitose o que vai o que essas bactérias esses patógenos vão determinar no local? dano tessidual lesão e cada vez mais mais células inflamatórias vão se migrar ali vão ter sucesso na questão da fagocitose? muitas vezes não então é necessário esse processo de opcionização pela C3B para determinar o sucesso estabelecimento de uma resposta inata como também resposta imune adquirida tá ok? bem? então essa informação você vai ter muitos neutrófilos ali que tem pouca capacidade fagocitária que tem uma vez só o processo de fagocitose diferentemente de macrófagos tudo bem? tá certo? então essas receptores o C3B aqui por exemplo já vai ter esse sucesso também no processo de opcionização tá bom? outro processo regulação do sistema imune a gente falou em algumas situações também então só para a gente ter uma ideia quais seriam as consequências da aplicabilidade com relação ao que a gente viu na sala de aula hoje tá? a falta de C3 C3 é a molécula chave do processo sistema complemento então seria o que? isso acabaria fazendo o que? esse parto a falta de C3 uma diminuição justamente desse processo o que? de apresentação de antígeno correto? para apresentar o antígeno macrófago para formar a formação aí de células específicas de defesa ele não tem que fagocitar degradar e apresentar aquele antígeno a outras células de defesa específicas a gente vai começar a ver na aula que vem mas na próxima semana tá? ele vai precisar fazer isso se você tem o insucesso do processo de opcionização esse macrófago vai conseguir fagocitar? não vai ser muito mais demorado muito mais menos eficiente do que deveria ser frente a isso ele vai conseguir apresentar o antígeno vai conseguir estimular outra célula da resposta imune para determinar uma resposta imune adaptativa específica pergunta oi não dúvida fala tá bom tá então essa falta de C3 justamente vai impedir a opcionização a fagocitose se não tem a fagocitose você vai ter uma déficit praticamente na apresentação de antígeno consequentemente as células como exemplo aqui linfócito B por exemplo que é a célula que vai determinar a produção depois de anticorpos vão ser modificadas ela não vai ter tão grande número de linfócito B ativo consequentemente vai ter a produção adequada de anticorpos específicos não então o nível de anticorpos também vai baixar então essa falta de C3 uma regulação exagerada na questão da conversão da C3 também muitas vezes pode propiciar o que? a forma uma ineficiência do próprio resposta imune então o complemento ele é mais que um somente complementar a resposta imune ele tem propriedades também de modular essa resposta imune também tá certo? então pro atual quando a gente fala de um animal imunocompetente de um animal exatamente né ter uma resposta imune eficiente capaz de eliminar micro-organismos invasores se deve uma relação harmoniosa entre resposta imune inata e resposta imune adaptativa quem que é integrante da resposta imune inata que a gente está vendo sistema complemento tá então não é somente ação de células fagocíticas apresentando as células especializadas da resposta imune do sistema imunológico você tem todo esse papel do sistema complemento que justamente complementa essa resposta imune inata e determina um processo harmônico da resposta imune também tudo bem gente? tá certo? aqui são outros processos que tudo aquilo que eu falei de moléculas solúveis pela quebra da C3 que é a C3A a C5A tá por exemplo são todas moléculas por exemplo C5 C7 quando você tem a destruição tá da molécula quando você tem a destruição de uma célula que sobre esses complexos ligados por exemplo eles vão servir para nada não muito pelo contrário eles são chamados substâncias quimiotáxicas que nada mais é do que a grande produção dessas substâncias em determinado local vai fazer com que células sejam atraídas para aquele local o C3A ele tem uma grande quantidade uma grande capacidade de atrair eusinófilo ao local da inflamação por exemplo então o eusinófilo é uma célula que está relacionada alguém sabe já ouviu falar eusinófilo isso eusinófilo tem uma ampla relação você tem um aumento do número de eusinófilo circulante é muito comum a infecção parasitária tá devido ao processo inflamatório que determina vai ter uma interação com relação ao sistema complemento onde o C3 ela vai sendo desdobrada de forma mais rápida então vai tendo uma produção grande de C3A que isso vai atrair mais eusinófilo ainda para o local tá a C5A que justamente da convertagem depois do estágio terminal lá vai atrair neutrófilo eusinófilo e macrófilo então olha como é um sistema que ao mesmo tempo que ele já está destruindo o processo ele está chamando células praticamente para limpar álcool né limpar tudo que está sendo feito ali eliminar fazer com que aquele conteúdo seja fagocitado e apresentado para o sistema imune então ao mesmo ponto que ela vai destruindo ela vai o que capturando apresentando fazendo com que o organismo memorize produz uma resposta imune específica também tá certo C5, C7 também neutrófilo eusinófilo né o próprio complexo não solúvel mas o ativado da molécula B lá do fator B tá da proteína B melhor dizendo né o bebê vai atrair neutrófilos para o local então tanto a via alternativa como via clássica pelos vários resíduos aí que a gente tem né o próprio C3 inativo ó que a molécula íntegra né aumenta a proliferação de leucócitos então quanto isso significa o que? que um organismo saudável imunocompetente ele tá produzindo as células os hepatócitos lá estão produzindo uma grande quantidade de C3 significa o que? que também tá proliferando no nível de leucócitos ou seja o que que tem relação nisso? quanto maior a quantidade de C3 liberada maior é o número de leucócitos ou seja uma resposta imune inata adequada do organismo animal se esse animal vai ter uma deficiência de C3 o que que vai acontecer? o nível de leucócitos também vai cair isso tem relação tá então quanto maior o número de C3 é o maior fator de ativação ou melhor dizendo né de proliferação desses leucócitos então faz com que a hematopoese ocorra também até mais acelerada ou de forma que dê conta aí de recado pelo menos de proteção do organismo também tudo bem gente? alguma dúvida? não? tá e aqui só são alguns processos que é C3A e C5A são também chamados de anafilatoxinas tá essas anafilatoxinas justamente promovem processos inflamatórios então aquilo que eu falei pra vocês é C3A e C5A não atraem neutrófilos e osinófilos macrófilos especialmente neutrófilos neutrófilos é uma das principais células do processo inflamatório tá são células fagocídicas em grande concentração no organismo né é o leucócito mais abundante então se alguém aqui já fez exame de sangue quando analisa lá leucogramas pode ver número de neutrófilos circulantes comparado a outros tipos celulares ele é o maior né então até quando a gente fala que tem aumento do número de neutrófilos na normalidade significa o que infecção em curso você tem um processo inflamatório você tem uma ação ali do organismo tá frente a isso então esses eusinófilos neutrófilos macrófagos por exemplo eles são fatores que justamente eles são infiltrados mononucleares eles são infiltrados inflamatórios então a C3A e C5A eles promovem a inflamação também no local que nada mais é uma forma de resposta imune inata também que a gente já viu tá certo então vocês estão vendo como o sistema complemento não somente destrói o organismo é todo um fator que interfere em outras ações da resposta imune então o processo inflamatório o próprio restabelecimento de uma resposta imune específica então é tudo interligado gente esse processo de resposta imune não é à toa que até disciplina de imunologia a gente está falando hoje de resposta imune inata mas quando a gente estiver lá na frente falando processos de resposta imune a tumores doenças autoimunes a gente está utilizando toda essa bagagem de conhecimento que a gente está trazendo desde agora do começo do curso até o final dele tá então esse acredito que seja um dos grandes desafios da disciplina de imunologia é que o conteúdo adquirido no início vai ficando cada vez maior e a gente não tem como descartar aquele conteúdo feito no início da disciplina por exemplo então como é que a gente vai entender uma resposta imune a tumores um processo inflamatório especialmente hipersensibilidade se a gente não saber resposta imune inata a gente não saber papel de macrófago os mediadores de inflamação tá então é necessário saber o que imunologia do começo ao fim tá não tem como a gente isolar unidades aí de estudo né felizmente ou infelizmente né não sei o que é isso por isso eu falo gente quando vocês tiverem dúvidas perguntem não leva dúvida pra casa tá e não deixa até a próxima aula pra tirar dúvida tudo bem que são datas próximas segunda, terça-feira tudo bem mas não deixa passar de uma semana pra outra por exemplo amanhã amanhã a gente vai falar de citocinas a gente falar de citocinas já vai ter que estar sabendo quais são as células do sistema imune qual é o papel de cada célula do sistema imune tá os órgãos do sistema imune que vocês viram que a gente falou disso aí com relação também a gente passou a atividade complementar deem uma estudada nisso também pra amanhã tá justamente pra facilitar isso tá bom aqui só são alguns exemplos né provavelmente o C3A C5A também elas promovem processo inflamatório e consequentemente promovem aí a constrição né ou contração de músculos né dos bronquios e também musculatura intestinal tá então processos aí asmáticos muitas vezes tá associado também a uma hiperestimulação da resposta do sistema complemento tá pode estar associado também contração intestinal no caso também pode estar relacionado né o hiper né peristaltismo também pode estar associado tá também esse processo outra parte com relação a isso é a degranulação também de mastócitos então a C3A C5A processo inflamatório determina a liberação vamos lá liberação também de estamina né e serotonina que são os mediadores aí do processo inflamatório então é todo um processo envolvido no né com relação a inflamação tá então o sistema complemento com as consequências determina esse processo de degranulação também de mastócitos tá o que vai promover vasodilatação degranulação de neutrófilo macrófago justamente são os mediadores aí do processo inflamatório tá 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 Legenda Adriana Zanotto